E olha só, gente, olha que bacana, um leilão beneficente aqui em Três Lagoas arrecadou fundos, né, para ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Esse evento aconteceu ontem, acompanha a reportagem. Um dia mágico para transformar a vida de pessoas com câncer. Artistas, empresários, produtores rurais, influenciadores e representantes da sociedade civil participaram do almoço e do leilão beneficente Direito de Viver em Três Lagoas. O leilão visa arrecadar fundos através de doações para ajudar o Hospital do Câncer de Barretos, que atende também a região de Três Lagoas. Como explica a pecuarista e responsável pelo projeto, Leda Garcia. O Hospital de Amor de Barretos atende muitos três-lagoenses. Só em 2022, mais de 350 três-lagoenses foram atendidos lá, gerando mais de 3.500 atendimentos. Então é muito importante a gente ajudar esse hospital, que ajuda tanta gente aqui da nossa cidade. Todo mundo que pode doar alguma coisa, doa com muito amor, com muito coração para esse leilão. Então é a oportunidade de você adquirir prendas e animais fantásticos. E esse recurso que você pagar essa prenda vai direto para o Hospital de Amor de Barretos. Entre os itens leiloados, animais, eletrodomésticos, bicicletas, equipamentos de ginástica, instrumentos musicais, quadros e diversas prendas. Os pecuaristas Ney Agilso Padilha e Jairo Queiroz foram um dos doadores do leilão e falaram da importância de participar dessa ação beneficente. Todo ano a gente, com enorme prazer, eu e minha família, eu e minhas filhas e minha esposa, doamos para o Hospital de Amor um touro. E com uma enorme alegria de participar e ver essa ajuda que todo mundo, não só eu, como todos os participantes aqui do leilão, que vem para comprar, vem para arrematar, vem para doar. O Hospital do Câncer de Barretos é uma entidade memorável, porque ela atende gratuitamente todos os pacientes portadores da doença. E isso é uma motivação muito grande para todos nós, tentarmos ajudar um pouco, porque a despesa que eles têm é muito grande, porque todo atendimento, eu vou repetir novamente, é gratuito. E isso é o mínimo que nós podemos fazer, doando prendas, doando gado, doando cavalo, o que o pecuarista, o fazendeiro, o produto, e todas as entidades da cidade fazem doações daquilo que eles mais trabalham, o que eles mais possuem. No leilão acontece lances de vários valores, mas o real motivo não é quem paga mais, mas sim quem está disposto a ajudar uma causa tão nobre. Essa já é a 18ª edição do leilão Direito de Viver. O projeto vem crescendo nos últimos anos. Em 2022, o leilão repassou quase 600 mil reais para o Hospital do Câncer de Barretos. Agora, o projeto pretende estender suas ações para outras entidades de Três Lagoas. O leilão contou com o apoio de vários parceiros, como o Grupo RCN de Comunicação, e também de outros voluntários que não mediram esforços para que o evento acontecesse, como ressalta a coordenadora do leilão, Leda Garcia, e os voluntários Danilo Fiúza e Alexandre Ferreira, que ajudaram na parte da comunicação e setor de bebidas do evento. Nós temos muitos parceiros, o Grupo RCN é de suma importância para esse evento, porque ele retransmite da Rural Play, que é pela internet, pela RCN, esse leilão. É o quarto ano hoje que a agência FZATRA junto com o leilão Dia de Viver. Eu sou aqui como voluntário, como toda a minha equipe hoje como voluntário. Para nós é um imenso prazer estar participando, estar ajudando. A gente que vê a importância de ajudar tanta gente que hoje precisa, né? Hoje o Hospital do Amor lá em Barretos, que ajuda tanta gente. Então a gente colocar, tirar um tempo nosso para estar ali desempenhando e podendo ajudar, para nós é um imenso prazer. É muito importante a PTL mais um ano presente, já o segundo ano nosso, contribuindo para o leilão Direito de Viver e também ajudando o Hospital do Amor de Barretos. Para a gente é uma grande satisfação poder apoiar essa grande causa. Quem esteve presente no evento também pôde degustar deliciosas comidas típicas da região de Mato Grosso do Sul, de dar água na boca, feitas pelos chefes voluntários Julieme, Sérgio e Amon. Estamos preparando uma paela mineira. Como vocês podem observar, né? Uma panela grande aí. E a comida típica nossa aqui é apoiar a causa, né? Uma causa nobre. De todo ano a gente participa, né? O Julierme com a toca do alemão, a gente com a equipe Brutus. É muito importante, né? Quem já passou por essa situação de ter câncer na família, não é fácil, né? Então, o que a gente pode fazer é ajudar. Ah, muito bacana. Para nós é um grande prazer, né? Já é o quarto ano que a gente participa. Aqui nasceu os Cozinheiros contra o Câncer, né? Onde a gente junta amigos, né? Tanto da Federação Italiana de Chefes no Brasil. O evento proporcionou ainda aos participantes uma aula de Zumba, que falou sobre prevenção do câncer infanto-juvenil. Em um ambiente cheio de boas energias e sentimento de solidariedade ao som de boa música ao vivo.